Olá meus amores, tudo bom com vocês? Tá tudo bem mesmo? Tem certeza? Gente, olha só, me ajudem, eu quero que vocês me façam alcançar 3 mil joinhas aqui nesse vídeo, tá bom? E quando ele chegar em 3 mil likes, eu faço outro vídeo bem bacana aqui pra gente, eu conto com vocês. É muito importante que você deixe o seu joinha aqui e seus comentários também, assim eu vou saber que você tá gostando de tudo, né? Então agora vamos embora pro passo a passo. Já sabendo que vocês deixaram joinha aí pra mim, vale a pena fazer esse vídeo. Tem que deixar o joinha pra ver que vocês gostam das coisas aqui do canal, isso me impulsiona a fazer sempre mais, tá bom? Esse vai ser o local meu hoje de trabalho, gente. Tô aqui de um lado pro outro, quero trabalhar, então mão na massa, né? Vou ver o que eu faço aqui de bacana pra gente enfeitar o nosso jardim, tá bom? Então vamos lá. Essa areia é uma areia úmida, tá bom? E a gente vai fazer a modelagem toda com areia. Pronto, essa aqui é a parte da cabeça, tá vendo? É o nosso crônio. E faz o tamanho que você quiser, tá bom? Fica a critério de vocês. Vocês podem fazer tão pequenininhos quanto imensos, então agora a gente vai pra parte do meio, que seria, não, que será a parte do corpo, tá bom? Tô com um pouco alto, tá vendo? A altura você decide aí. Aqui também. Agora a gente vai fazer a parte do rabo. São três partes. E aí, o que que acontece? A gente vai fazer agora uma nata pra gente começar a cobrir tudo isso. Então pera aí que eu já volto. Você já conhece a nata que eu uso? Dois por um, um, um mingauzão, pra gente poder cobrir todo mundo ali. Viu? Enquanto esse aqui tá secando, a gente vai passar pro outro. Vambora! 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 Camada neles de novo Bom, aqui ó, já terminei Agora eu vou passar um pincelzinho com água Pra ficar bem lisinho, tá? Bom, nessa peça aqui eu não vou colocar arame não Porque eu vou fazer as partes de cima ainda Vai ficar bem forte, tá? Mas se você quiser colocar arame por dentro Fique à vontade pra fazer Um pincelzinho molhadinho com água Só pra Ficar lisinho Muita água não, bem pouquinho Hoje é o segundo dia Com cuidado aqui, extremo Eu vou remover aqui Essas partes pra começar a modelar, tá bom? Segura aqui, Nicole As nossas coxas Peguei aqui um jacaré Acho que é um crocodilo, não sei Pra tentar fazer com que fique parecido aqui Mais ou menos, né? Faça a mesma coisa aí Pega uma foto E vai tentando se basear, tá? A massa que eu tenho é a nossa massa Que a gente já usa Que é a dois por um Que é de fazer modelagem E a gente vai começar aqui, tá bom? Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau E aí ele tem um monte de trocinho na cabeça, no rosto E a gente vai fazer uns relevos nele todo E aí tem que sair inventando, né? Na verdade Porque Como se fossem mais veias, sei lá A gente vai emendando aí Tchau, tchau A senhora vai colocar no campo quando a senhora terminar, né? Ai, tá ficando feroz Tá, então é assim que eu quero Feroz Tô com medo Tô com medo de arrumar Não me encosta de acordar Tô com medo Tá feroz mesmo Tem que ter uns relevinhos, né? Algumas coisas assim Tipo o rei leão, mãe? Tipo o rei leão, filha Tá bom, já ajudaria, né? Tinha história bacana 3 mil likes 100 mil likes? Que isso? Porque quando eles não dão like aqui Parece que eles não estão gostando Aí eu fico triste Eu nem fico com motivação de fazer nada Não Fico triste Também vocês têm que se inscrever no canal da mamãe Curtir as coisas Visualizar 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 Vou até botar uma Ah, é uma orelha A orelha não, filha Não? Ah, uma gordurinha Uma gordura Pronto, fiz aqui o nosso crocodilo Tá bom? E aí agora eu vou fazer essa parte aqui Aqui precisa ter oito linhas, tá? Oito marcações E ali no rabinho também Então vamos lá Eu gostei desse Se eu fizer na marcação aqui do pincel Vai ficar muito separado É só fazer um quebezinho assim, ó E aí você vai colocando um Na sequência do outro Depois você vem com o pincelzinho E vai ajeitando ele Pra ele grudar, tá? Quebezinho Tudo do mesmo tamanho Deixa eu ver se tá filmando E aí você vai colocando na sequência aqui, ó Dá um espaço de um centímetro Mais ou menos Um do outro Com o pincel úmido Você vai unindo Deu pra entender aí, gente? Ai, minha coluna A coluna tá braba A coluna tá braba Pronto, aí você vai começar a outra do lado também A gente faz na mesma direção Do mesmo tamanho Pra ficar bem legal É só ir colocando, ó É só ir colocando, ó Mesma direção, tá? Tá vendo? Aí você faz as carreirinhas Faz quatro desse lado Quatro do outro Tem que ser oito fileirinhas, tá bom? Vou parar o vídeo aqui Pra não ficar muito grande E minhas costas estão doendo Eu vou sentar pra fazer isso Daqui a pouco eu volto com ele Todo montadinho, tá? Deu pra entender É só fazer uma carreirinha Na mesma espessura um do outro E você vai seguindo isso Esse padrão, tá bom? Pera aí que eu já volto Olha, já fiz aqui Tá vendo? Agora eu vou fazer aqui Não pode deixar o rabo assim não, né? Isso aqui é meio chatinho De fazer pra caramba Mas Fica bem bacana, ó Depois a textura Tá vendo? Então é isso aí Eu vou fazer esse todinho aqui E depois eu volto com ele Já totalmente seco Tá bom? Então até já Beijo Pronto Nosso crocoré Já tá aqui no esqueminha Agora o que eu vou fazer? Eu vou dar uma fortalecida dentro dele, tá? Porque tá muito frágil Entendeu? Quando você fizer Você pode já colocar os arames também Tá bom? Como eu não fiz isso Eu vou ter que fazer agora Eu preparei uma massa aqui Olha, fica muito frágil, né? Eu tenho esses ferros aqui E eu vou já encaixar aqui Até que encaixou bem direitinho É isso aí Vou fazendo as três peças E amanhã eu volto Quando tiver todo mundo sequinho Já pra gente só lixar e pintar Beijo Gente, agora é a hora da pintura E aí você pinta da cor que você quiser Tá bom? Eu fiz essa cor aqui cinza Eu coloquei um pouco da tinta branca E botei o preto aqui Até virar o cinza aqui Gostei muito Na verdade eu nem sei como é que é o olho do bicho Eu acho que tinha branco aí, né? Mas sei lá Acho que o branco era pra ser lá no fundo Eu acho Que droga Ficou o crocodilo zumbi Crocodilo zumbi Acho que o fundo tinha que ser branco lá no fundinho Tá vendo? Era pra ter um fundinho branco assim Tá vendo? Vou dar uma mesclada com Com vitral verde também Tô passando um pouco de verde aqui De vitral Que tem um restinho Aqui nos olhos dele Pronto, já tá tudo pintado Agora eu vou finalizar com resina acrílica Tá, gente? É outro teste que eu tô fazendo E tô adorando usar Tá bom? Eu vou aplicar Em toda a peça Pronto Acabei de passar resina Tá vendo? E aí vou esperar Secar Pra pintar na parte de dentro Do fundo, aliás Pra finalizar, tá? Vou passar em todos Não dá pra ver muito o olho aqui Por causa do brilho Mas de pertinho dá pra ver E aí eu finalizo aqui, tá bom? Já volto com ele todo finalizadinho pra você Beijo Olha onde nós viemos Pra poder tirar foto do nosso crocô Crocotudo planta Oi? Dá tchau pro pessoal Tchau Viemos numa cachoeira Dia de chuva Só pra tirar foto dele Pra ele ficar bem lindo Aqui no habitat natural dele, né? Então vamos lá Gente, eu tô com medo desse jacaré classrooms Certo E aí E aí E aí E aí E aí Então é isso aí meus amores Eu espero que vocês tenham gostado do nosso Crocot Tudo Planta Foi muito bacana fazer, eu amei, estou apaixonada por ele Quando você fizer o seu, você vai lá no Tudo Planta para Amigos no Facebook Mostra para mim que eu quero muito ver os primos do meu Crocot Tudo Planta Não deixe de deixar o joinha aqui, por favor, me ajudem no canal Assim vocês estão cooperando aqui com o nosso Tudo Planta, tá bom? Para que sempre tenha vídeos aqui Não deixem também de ativar o sininho que é muito importante Assim vocês sempre serão avisados de novos vídeos que eu estarei postando aqui no canal Compartilhem os nossos vídeos com seus amigos, tragam eles para cá Afinal de contas, isso aqui é tudo nosso Um beijo grande, que Deus te abençoe e até a próxima Tchau, tchau! 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 Tchau!